O outro Felipe, o Felipe Furlaneto Pérez, mandou assim, cara, com uma 6750, fui jogar Metro Last Light e o Hotspot chega a 112. Já mexi em curva de fã, reduziu um pouco os MHz da placa, mas não resolveu. Cara, isso é muito fácil, né, cara? Uma que Hotspot, ele não pode ser utilizado como métrica de análise de temperatura, tá? O Hotspot, ele seria como se fosse a 1%, como seria o frame mínimo, né? Você tá jogando os seus jogos ali, né, por exemplo, sei lá, você tá jogando aqui o jogo, vamos pegar aqui o desempenho, sei lá, de uma 40 a 90, né? Você tá jogando aqui o jogo com a 40 a 90, a 290 frames de média, tá? E você tá jogando vários minutos ali e teve um daqueles frames que por provavelmente uma relação com sanguínea, ele atrasou mais do que os outros e ele caiu pra 4 frames por segundo. Você nem sentiu, você passou por ele, você passou por ele como se ele passasse por um buraquinho assim com um carro a 120 km por hora, você nem sentiu o sol alavanco, entendeu? Mas o teu programa de mostrar frames lá, o Pcismo, o MS Afterburner, tá lá, 4 frames. E tu, meu Deus, e agora, André? Agora o que eu faço? Eu boto uma memória, eu troco SSD, eu boto um pequeno da memória, eu faço uma memória no processador, o que eu faço, André? Por favor, me ajuda! Por favor, me ajuda! Cara, hotspot é exatamente a mesma questão. Você não deve utilizar a questão do hotspot como sendo algo relevante na sua máquina. Você deve utilizar a temperatura da sua placa, né, como base, e se o clock dela tá caindo do que é recomendado pelo fabricante. Vou pensar que o clock da tua placa é 2500 MHz. Ele tá abaixo de 2500 MHz, ele tá chegando na temperatura máxima, que vamos supor aqui que seja 100 graus. Ele tá batendo 100 graus e aí caindo a temperatura, isso significa que tá no throttling, isso se chama throttling. É quando a temperatura tá tão quente da placa de vídeo que ela tem que diminuir o clock dela, diminuir a velocidade, diminuir a potência dela pra fazer com que ela continue ligada e sem explodir, entendeu? Isso se chama thermal throttling, né, dá esse solavanco aí, tá? Mas tu usar o hotspot, às vezes o hotspot de uma placa ou de um processador ou de algum componente eletrônico, né, ele pode ser muito maior do que a temperatura básica da fábrica. E isso não necessariamente influencia no desempenho do produto, não influencia negativamente no produto. O exemplo que tu tá dando o hotspot é tipo o seguinte, cara, eu tenho certeza absoluta que se desligar isso aí e tu não ver mais isso, né, você não vai nem sentir que deu algum tipo de diferença, né? É aquele mesmo, é aquele mesmo a parada de tipo assim, se uma árvore cai na floresta amazônica e não tem ninguém pra escutar, ela faz barulho ou não? Se a sua esposa pede pra ir no mercado, vai na fruteira tarde e volta com o cabelo molhado, ela te traiu ou não? Se você não vê certas coisas, às vezes não ver certas coisas, é melhor, te deixa até com uma paz de espírito muito melhor, entendeu? Por exemplo, onde está a sua esposa agora? Onde está a sua namorada agora? Você não sabe onde ela está, não é mesmo? Talvez ela esteja fazendo alguma coisa pra você? Talvez não. Mas a questão do hotspot, voltando a falar sério, cara, desativa isso, cara, porque o hotspot, ele não deve ser, ele deve ser assim, ah, beleza, tem alguns hotspots ali que tá batendo 110 graus, mas talvez o hotspot aceitável dessa placa pode ser 150, entendeu? Então, desativa isso porque hotspot não pode ser utilizada como aquela, não pode ser baseada naquela temperatura da fabricante. O fabricante falou que é 100 graus, André, a temperatura da placa. E o hotspot tá 112. Tá, mas qual que é a temperatura da placa em si? Ah, tá 92, tá 90, tá 85. Sabe, não tem, são duas coisas um pouco diferentes, e sinceramente, pra ti ficar com uma paz de espírito melhor, eu recomendaria que tu desativasse isso do teu MS Afterburner, não visse mais isso, cara, porque, indiferente se for MD ou NVIDIA, tu provavelmente vai ficar cabreiro com esse tipo de coisa, tá, velho? Volta e meia, você vai vir, meu Deus, cara, agora bateu 115 graus, o que que eu faço, socorro? Entendeu? E aí, se você postar isso em algum fórum, hein, cara, o pessoal vai falar, troca a placa de vídeo, troca o processador, troca a memória, troca não sei o que, troca blá blá blá, compra um PC novo, compra um... Aí você não vai acabar desistindo de jogar PC e comprar um Xbox ou um Nintendo Switch pra jogar jogos em 720p, entendeu? Então, essa fica a minha dica aí, ô Felipe. Obrigado pelo superchat aí. Obrigado pelo superchat.